Cerca de 1% da população brasileira sofre de artrite reumatoide. Ela causa inflamações nas articulações, provocando dores intensas. Conforme essa inflamação vai aumentando, ela pode prejudicar alguns movimentos que até então eram simples de realizar. Tarefas simples, coisas simples como agachar, subir escadas, abrir uma torneira, uma porta e até a incapacidade da pessoa. Nesse vídeo vou falar mais detalhado sobre os fatores de risco, sobre as causas, os sinais, os sintomas, o tratamento. Lembrando que aqui no canal Artrite Rumatoide Muito Além da Junta já tem vários vídeos falando sobre artrite reumatoide, mas eu sempre vou atualizando com novos vídeos. Bora lá então! A artrite reumatoide é uma doença autoimune, O que significa? O que significa é que o nosso sistema imunológico acaba atacando o nosso próprio organismo, por engano. Ela não é contagiosa e geralmente ela atinge as mesmas articulações nos dois lados do nosso corpo, ou seja, se o joelho esquerdo está inflamado, com certeza o direito também vai estar. Além disso, ela aumenta as chances de a gente desenvolver doenças cardiovasculares e pode atingir outras partes do nosso corpo, como os nossos olhos, os nossos pulmões, os nervos, provocando assim diferentes problemas de saúde. Dependendo da gravidade e das complicações, é possível que a doença diminua a expectativa de vida em 5 a 10 anos. Lógico, gente, isso varia de pessoa para pessoa e da condição de saúde que ela esteja. E óbvio, se você fizer um tratamento correto no início da doença, você pode ter uma qualidade de vida normal. Em relação aos fatores de risco da artrite hematóide, não há causas comprovadas da artrite, mas alguns fatores dele são conhecidos. Um deles, os fatores não controláveis. As mulheres são três vezes mais atingidas do que os homens. A idade é mais frequente entre os 30 e os 50 anos. E o histórico familiar, ter um parente de primeiro grau com artrite hematóide aumenta o risco de desenvolver a doença. Fatores controláveis. Fumar. Tanto fumar quanto inalar a fumaça do cigarro aumenta o risco da artrite hematóide. Ou seja, mesmo que você não fume, mas alguém da sua família fuma e você inala esse cigarro, você pode correr o risco, sim, de ter artrite hematóide. A obesidade também aumenta a chance de desenvolver a doença. Se você está acima do peso, isso pode acontecer. Para a prevenção da artrite hematóide, é importante evitar os fatores de risco que eu falei aqui, adotando alguns hábitos. Manter o peso ideal. Procurar mantê-lo sugerido pelo médico ou peça para ele aí uma orientação sobre a alimentação saudável e também sobre os exercícios físicos que você possa fazer, praticar diariamente, lógico, de acordo com o seu limite. Se você é fumante, parar de fumar. Deixar o cigarro de lado pode ajudar a evitar não só a artrite hematóide, mas também outras doenças como enfisema e o câncer de pulmão. Em relação aos sinais e os sintomas da artrite hematóide. No início, geralmente, a artrite hematóide acaba afetando as articulações que unem os ossos da palma da nossa mão com os dedos e as mesmas juntas nos pés. Com o avanço da doença, os joelhos, os punhos, os tornozeiros, ombros e quadril também ficam inflamados. Bom, alguns sinais e sintomas da artrite hematóide Articulações doloridas, inchadas e avermelhadas e quente Elas ficam rígidas, principalmente em um período da manhã As articulações ficam deformadas Perda de peso sem mudança de hábitos alimentares Muita fadiga E, em alguns casos, febre Mesmo que você tenha um ou mais dos sinais que eu falei aqui, sintomas relacionados Não significa que seja artrite É importante você procurar um médico Um médico especialista, um reumatologista Para que ele possa diagnosticar o problema e indicar o melhor tratamento para o seu caso Além da avaliação no consultório médico Ele pode pedir alguns exames para você fazer Para que possa diagnosticar e comprovar artrite hematóide Exames de sangue Que não há um específico para poder identificar a doença A presença do fator hematóide Pode ser aí o início Embora a artrite pode acontecer sem que o fator exista Bem como se não se desenvolver Mesmo que ele esteja presente A proteína C reativa, conhecida como PCR Que indica se há inflamação ou é outro sinal avaliado Lembrando que aqui no canal Há vídeos falando a respeito dos exames para artrite hematóide Vai pedir também exames de imagem Radiografias, ultrassonografias e tomografias Vai permitir aí para ver as alterações nas articulações Se os exames não forem conclusíveis Para dar o diagnóstico de artrite hematóide Isso não significa que você não esteja com a doença Alguns casos só são identificados quando a artrite avança mais um pouco Em relação ao tratamento Como é uma doença crônica Ou seja, não há cura O tratamento da artrite hematóide é voltado para aliviar os sintomas E melhorar a qualidade de vida O tipo de tratamento varia de acordo com a gravidade da doença de cada pessoa Vai ser utilizado o medicamento Porque existe algumas classes de medicamentos Para poder diminuir a inflamação As dores Bem como para alterar a evolução da doença Ou seja, para que não deixe você se deformar E até para ter uma resposta ao organismo Vai ter aí os anti-inflamatórios não hormonais Que vai diminuir a inflamação Os analgésicos para aliviar a dor Os corticoides Que vai ajudar a diminuir tanto a inflamação quanto a dor Medicamentos modificadores do curso da doença Que vai aliviar sintomas e alterações da evolução da artrite Medicamentos modificadores de respostas biológicas Que vai inibir as substâncias responsáveis pela inflamação E pelos danos nas articulações Fisioterapia e terapia ocupacional Porque algumas técnicas vai diminuir a tensão nas articulações Vai aliviar as dores, a rigidez muscular O que ajuda a recuperar os movimentos Exercícios físicos Seja os aeróbicos que não tem impacto nas articulações Exercícios de força com carga moderada E alongamento que vai fortalecer as articulações Mas só comece o treinamento depois com o médico Fazer a avaliação E indicar quais são os exercícios específicos que você pode fazer O repouso, gente Contribui muito para a diminuição das inflamações Porém, ficar em repouso mais de 30 minutos Piora a rigidez muscular Óbvio, seguindo as orientações do médico Para intercalar os períodos de repouso e os exercícios físicos A cirurgia pode ser indicada em último caso Quando a artrite hematóide causa deformações muito severas nas juntas E a pessoa não reagir bem aos tratamentos com os medicamentos ou as fisioterapias Lembrando, gente, que esse vídeo é informativo Você vai conversar com o seu médico A respeito de tudo que eu falei aqui Aqui no canal tem vídeos falando sobre exercícios físicos Sobre cirurgias Medicamentos modificadores da doença Os de respostas biológicas Enfim, tem todo um conteúdo detalhado Em relação ao tratamento da artrite hematóide Lembrando que eu vou atualizando passo a passo Tudo relacionado às doenças autoimunas e às doenças crônicas Se você chegou até o final do vídeo e você gostou Conto muito com o seu joinha Comente aqui embaixo o que você assistiu do vídeo Se você já está no tratamento Já está há muito tempo fazendo E eu também queria saber muito De qual cidade você está vendo esse vídeo Comente aqui embaixo Conto com o seu like Se não é inscrito aqui no artrite Se inscreva As nossas redes sociais estão aqui embaixo Onde você pode me encontrar Até no grupo do WhatsApp Fica à vontade para abrir aqui embaixo E ver todas as redes sociais Um grande beijo Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo Artrite hematóide Muito além da